Nós entendemos que a melhor proteção contra a crise é crescermos juntos. Para isso é preciso um esforço conjunto de Estado e sociedade. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social pretende hoje debater com o governador as medidas necessárias de proteção à crise, mas também falar de uma nova fase do governo do Estado, onde a recuperação das funções públicas, a captação de recursos para investimento, os sistemas de participação, a indução ao desenvolvimento, a inclusão social são temas relevantes para que o Estado não só cresça e se desenvolva, mas também se proteja contra a crise. Esses dois temas serão as pautas de hoje. O governador apresentará a nova fase do governo e nós vamos ouvir da sociedade, das federações empresariais, das centrais dos trabalhadores, da academia, dos movimentos sociais, como eles pensam o Estado e como tomar medidas que garantam mais a proteção do Rio Grande do Sul contra a crise que arrasta a Europa e os Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto